Inteligência Artificial, D-PIN, Infraestrutura de GPIs Calma, não estou falando de Render de novo não Você sabe que aqui nós fomos o primeiro canal do Brasil a trazer o projeto Render Network A 30 centavos de dólar e agora bateu mais de 12 dólares Enquanto todo mundo está falando da Render, a gente vai trazer outra gema Que é o que para ao mesmo nível da Render Inclusive tem o aval do Júlio Zurbach, o criador da Render Uma parceria com a Render, com o aval do Júlio Zurbach, o criador da Render Então depois da vinheta eu vou soltar essa gemassa para vocês aí Que ainda tem uma política de airdrop, galera Ou seja, não necessariamente você vai precisar comprar o token Você tem a possibilidade também de ganhar o token de graça Por interagir com esse DAP, com esse protocolo, beleza? Então depois da vinheta, vamos que vamos Opa galera, para quem não me conhece, sou o Fábio Catalão Trago conteúdo sobre criptomoedas de maneiras simples e objetivas E o meu lema é Sem Tecniques, tá? Linguagem que você entende Desde já, deixa o seu like aí no vídeo, isso ajuda muita gente Se inscreva no canal, ativa esse sino aqui galera Para receber notificação dos meus vídeos e lives Eu faço lives toda segunda e quarta e sexta às 8 horas da noite Com possibilidade de gemas e airdrops, tá? E também uma live no domingo às 14 horas Além disso, solto 3 vídeos aí, 3 a 4 vídeos por semana Para facilitar a sua vida aí E cortes aqui também, que eu sei que vocês gostam de coisa rápida Vídeo rápido aí também, beleza? Então sem enrolação, vamos que vamos E o.net Para mim tem todos os ingredientes de uma verdadeira gema do mercado cripto Narrativas poderosas, parcerias poderosas E ainda levantou uma grana Que dá para financiar muito bem a hype desse protocolo aí E a atividade dele, beleza? Então bora conhecer Desde já vocês podem perceber aqui, ó Que ele fala na internet dos GPUs Um slogan semelhante ao que a Render utiliza E aqui vocês podem ver que ele fala Powered by Solana Render e Filecoin Ou seja, acertou na rede Acertou nas parcerias também, tá galera? Então os caras já começaram bem desde já Vamos continuar dando uma olhadinha aqui no site Aliás, bem legal, né? Aqui é bem legal, galera Ele faz uma comparação com a Azure Ou seja, um aluguel que a pessoa pode fazer de máquina De poder computacional aqui Olha o poderio deles E aqui ele está comparando com uma placa Uma GPU RTX 3090 Aqui a minha é até RTX 3050 Então são boas placas, tá? E principalmente isso daqui, né? Que o cara olha Não somente o poder computacional Mas o custo Muito menor, né? De aqui cerca de 2.23 dólares por hora E aqui cerca de 0.34 dólares por hora ali Para ele utilizar esse poder computacional Desse GPU distribuído aqui Pela IONet Que eles não somente utilizam Essa sistemática de distribuição Essa infraestrutura distribuída Como também utilizam a inteligência artificial Para facilitar mais a vida ainda Do cara que utiliza aqui os serviços deles, tá? E aqui, galera É muito simples o processo Vou mostrar para vocês Não nesse vídeo Eu estou pensando em fazer um vídeo Dedicado a você criar o seu worker Ou seja Colocar o seu GPU para trabalhar Caso você deseje, tá? E aqui é muito simples O que ele mostra Você colocar o seu GPU Que eles chamam de worker Ali no sistema distribuído deles E aqui você dá claim De maneira fácil Dessas recompensas Pela Solana Pay aqui Então vai ser bem barato As taxas aqui utilizadas também Então algo que você pode colocar Não só demanda do token Não só o airdrop Mas também você lucrar aí Com o seu GPU Que de repente está ocioso aí Na sua casa E você pode utilizar isso também Não só para ficar jogando videogame, né? Para ganhar dinheiro nesse mercado, beleza? E aqui, galera Especificamente nessa parte Ele fala, né? Chamando a galera aí Inteligência artificial Sobretudo para utilizar Machine Learning, né? Utilizar o poderio computacional Deles aqui em nuvem Para você fazer Aprendizado de máquina aqui Então mostra a robustez Porque já está aberto, cara Pode ensinar ali Se inscrever E participar aqui desse processo Beleza? Então vou mostrar Os produtos deles aqui Que eles têm Para a gente ter um panorama Uma visão melhor Bom, aqui primeiramente A gente está no EO Cloud, tá galera? Que você pode dar deploy No cluster ali Para utilizar realmente O serviço de nuvem deles O poder computacional em nuvens De nuvem distribuído Inclusive para fazer Machine Learning Como eu já citei, tá? Ou seja, fazer Aprendizado de máquina Você criar algum produto De inteligência artificial Tá bom? Bom, aqui no Explorer, galera Você tem uma visão geral Comparando UNet, Render, Network, File, Coin Serviços Disponibilizado por esses Três plays aí De infraestrutura distribuída E olha só A gente, você consegue ver Absolutamente tudo Até o local no mapa No mundo Você consegue ver A distribuição dos computadores Tá, galera? É bem interessante isso daqui Vamos aqui para o Brasil Ó, ó Vamos ver aqui no Brasil Então, olha aqui Por exemplo, galera Eu achei aqui, ó Um usuário No Rio de Janeiro Aqui, ó Eu clico em cima lá No Rio de Janeiro Fornecendo a sua RTX 3060 Você vai ver Que aqui ele teve Um down, né? Ou seja Teve algum problema No computador Desligou Algo nesse sentido De repente só colocou ali Para tentar participar Do AirDrop Alguma coisa nesse sentido Porque a coisa Não está muito ativa aqui, não Tá? Mas ele tem lá RTX 3060 E colocou aqui para trabalhar Testou o produto Tá, galera? Bom, essa parte aqui É dos Orcas Tá, galera? Para você colocar Sua placa de vídeo Aqui também Pretendo fazer um vídeo Dedicado para isso Depois, tá? Até porque tem uma parte Mais técnica É um pouco chato Que a gente vai ter que mexer aqui Então depois eu faço Para vocês aí Cara, vocês queiram, tá? Aqui é bacana Pode selecionar tanto Ionet quanto Render Para fazer Bom, e quando a gente Clica aqui, ó BC8 aí, galera Olha só que legal A gente pode testar Um produto deles Que é arte generativa Tá? Você clica em Try it now E aqui, ó Pessoal Você já pode testar O poder dos caras, ó Todas essas artes aqui São feitas de maneira Gratuita Tá, galera? Com prompt aqui Então você vai clicar aqui Em generate Beleza? Aqui Você Copia o seu prompt Clica em generate Ele vai criar Sua artezinha aqui E foi, galera Olha que massa, hein? Muito massa a arte O que você faz Depois disso aqui, galera? Já vou deixar um bizu Para você participar Do airdrop, tá? Você vai clicar aqui Na imagem, ó O que você vai fazer? Share Clica em share aqui Copia Você vai no discord deles Tá? Ionet Vou deixar aí O link na descrição Para você entrar Vai aqui, ó Em made with BC8 E coloca aqui Tá? A sua arte Se quiser Você pode até, galera Salvar Também E colocar ali depois, tá? Ó Copia a imagem Você coloca Bom, recentemente Eles levantaram Uma grana Vou mostrar aqui Para vocês 30 milhões de dólares Uma rodada Série A de investimentos Inclusive Como eu citei aqui No início O Júlio Zuber Que é o criador Da Otoia Essa grande empresa De renderização É o criador Da Render Network, tá? Esse protocolo Que a gente trouxe Em primeira mão Que fez mais De 20 vezes Ele tá aqui Parabenizando eles Pela rodada De investimento Série A, tá? Mostrando que eles São grandes parceiros Realmente Colegas de trabalho Aqui nesse sistema De renderização Em nuvem, tá? Computação distribuída Em nuvem Muito bacana isso aqui Bom, no CryptoRank A gente tem informações Aqui Então essa rodada Agora 5 de março Galera Olha só Teve como investidores Multicoin Capital Delph Digital Que são Tier 1 De VCs, tá? Esses caras Só botam grana Em coisa muito boa mesmo Eles são Outro patamar De Venture Capital Aqui Então dentre outros Ali OKX Ventures E Solana Ventures Também são grandes E Animoca Brands Também são grandes, tá galera? Então assim Caras de nome VCs de nome No mercado Botaram grana Agora recentemente Nesse protocolo Então eles estão Bem capitalizados, né? Pra realmente Soltar E desenvolver Aí o produto deles Bom, galera Vamos a partezinha De Airdrop agora, né? Bora lá Bom Eu deixei resumido aqui Esse aqui é o Discord Para os membros Do Club Rope, tá? Isso aqui É o que eu coloco Pra praticamente Todos os produtos Protocolos Que a gente interage Com a Airdrop Então falei, né? Estamos diante De uma grande gema Que você precisa ser Ativo no Discord E completar as tarefas Da Gauss A primeira coisa Que você tem que fazer É isso aqui, ó Deixar sua carteira Nesse endereço aqui Wallet Submission Deixe sua carteira aqui A carteira Solana Tá, galera? Basta você clicar aqui Em Submit Colar essa carteira aqui Você vai ganhar já O Tier Airdrop E Tier 1, tá? São vários Airdrops Tiers, tá? Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6 Com interações Na Gauss E no Discord Você vai conquistando eles Beleza? Deixa eu voltar aqui Então esse já foi O primeiro passo O segundo passo É participar dos Amas, tá? Semanais Todas as quartas-feiras Geralmente o horário É 11h30 Daqui Nosso horário aqui do Brasil Acontece o Ama Lá no Discord Você tem que participar, tá? Coloque a foto Que você fez Lá na sua IA Colocou naquele chat Que eu mostrei pra vocês Coloque essa foto No seu perfil Quando participar do Ama Beleza, galera? E seja ativo Nos comentários lá No Ama O Ama é uma espécie de Tira dúvidas lá no Discord O cara vai apresentando lá Você tem o chatzinho Que você pode ir comentando, tá? Então faça isso Então pra pegar os cargos agora Airdrops Tiers 3 e 4 Bom Tarefas da Gauss Você tem que fazer Diariamente Tem tarefa lá, inclusive Tem tarefa diária também Promover os produtos E o net Ou seja, criar conteúdo, galera Twitter, Discord Telegram Instagram Youtube E usá-los ativamente Ou seja Isso aqui que eu mostrei pra vocês Você pode fazer uma arte Todo dia Faça arte todos os dias, tá? Seja útil no Discord E apoie novos membros Dê suporte pra galera Que tá chegando lá, tá? Inclusive tem um canal Português, tá, pessoal? Canal Português Já falou a galera Ó, gravando Mostrando o chat aqui Então esse chat português aqui Você vai lá Ajuda as pessoas, tá? Se comunica ali com as pessoas Tem um chat em inglês também E também pode fazer isso, tá? Tudo bem Tá, galera? Mas Como tem um chat português aqui Já facilita a sua vida Outro ponto aqui no Discord, galera Esse aqui, ó Product Feedback Então, dê um feedback aí Nas arte que você tá criando A experiência na comunidade Tudo isso é muito válido, tá? Então faça um feedback bacana aí De repente você pode até utilizar A inteligência artificial Pra te ajudar nisso Mas faça isso, tá? Bom, galera Nas tarefas da Gauss Vou mostrar pra vocês aqui Tudo bem? Então vou clicar aqui Vou deixar esse link na descrição também Pra vocês Não se esqueçam Então aqui, perceba Eu tenho Não tenho Gauss Passaporte Ainda Mas vou fazer, tá? É bem tranquilo Quando a gente clica aqui Vou continuar o acesso pra lá Mint Now Coloca um password aqui Clico aqui na caixinha Do Save Vou assinar a transação E perceba que o Mint, galera É na BNB, tá? Então você tem que ter saldo lá Em BNB, tudo bem? Então vou fazer o Mint aqui E foi, tá, galera? Fiz o Mint aqui Do Passaporte Gauss Agora eu consigo lá Completar Os requerimentos, né? Básicos ali Pra fazer as outras campanhas E viram aqui Que já até vai automaticamente Bom, outras tarefinhas Muito fáceis De só seguir Retwittar Entrar no Discord Entrar no Telegram Também, tá, galera? Isso é bem importante Eu já tô lá, inclusive, tá? Então entrem também no Telegram Você tem que ter o Telegram Conectado aqui Com a sua Gauss, tá? Ser verificado no Discord Fazer parte do Telegram Ó, mandar mensagens Pelo menos por 10 dias É... Ser ativo no Discord Pelo menos 20 dias Pelo menos 30 Pelo menos 40 Pelo menos 50 dias Seguir Outro aqui Que é seguir, tá? Então... E tem mais aqui, tá, pessoal? Então são essas campanhas aí Que a gente tem Beleza? Ó Like, RT Like, RT Bastante coisa aí Pra você ir fazendo, ó Visitar Diariamente Essa daqui São as campanhas diárias, tá? Visite diariamente Visite diariamente Visite diariamente Só você clicar Já vale E você vai ganhando pontos ali, tá? Então não se esqueça disso E a outra aqui São os tiers de a drop Perceba que vai até o tier 9, galera Eles não informaram ainda Como são... Como a gente conquista Esses outros tiers Mas eu até coloquei aqui embaixo, ó Todos os cargos no Discord Estão relacionados com o Worker Estão relacionados com o Worker E a participação na Gauss, tá? O Worker é aquele que fornece GPU E a participação na Gauss Que a gente faz ali Existe uma pool separada De recompensa pra atividade de Worker Ou seja, aquele que fornece GPU E as missões na Gauss E os cargos no Discord Você pode ganhar recompensas Executando nós Através do Worker Esse que eu falei Que eu pretendo fazer um vídeo dedicado Mesmo que você não faça missões da Gauss Ou obtenha cargos do Discord Todos esses são separados Então bacana, né? Olha só Tem a graninha, o token Separado pra quem vai fazer o GPU ali Pra quem interage no Discord Pra quem interage no Gauss Isso é bem legal Várias oportunidades de você ganhar aqui Esse airdrop, tá? Usuários verificados Que enviam carteira Recebe automaticamente o nível 1 Já mostrei pra vocês Participantes do AMA Recebem o airdrop tier 2 Também já falei pra vocês Não existem outras maneiras automáticas De obter o nível 3 a 10 Essas são dadas pela equipe Da comunidade Para pessoas que são úteis Que criam conteúdo Participam de discussões E etc, tá? Então passei todos os bizus aqui Pra vocês, tá? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse projeto aí Pra mim A nova render Trazendo aí Então todo mundo tá falando de render Já subiu mais de 20 vezes A gente vem trazer outra aqui Que a gente pode pegar 20 vezes Num lançamento Com facilidade Até porque a gente tá entrando Num Naboo Run aí Muito forte, tá? Então Fiquem ligados aí Nessas oportunidades Pra vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seguir o canal Se inscrever e ativar o sino Pra receber a notificação Dos outros vídeos Valeu, tamo junto Até a próxima Tchau